Música Porque eu tenho fé Queria tanto receber A cura humana que eu quero ver Me clarei o seu nome com muita fé E ele devia te virar Me colocará de pé Música Da minha visão Eu preciso ver Quero ver Aquele que faz o milagre Abra, abra os meus olhos Da minha visão Eu preciso ver Eu quero ver